Música Eles tem experiências opostas na área de finanças e se complementam gerindo uma empresa focada em oferecer o serviço de análise, assessoria e educação financeira. Semear bons costumes financeiros com os clientes é o objetivo por aqui. Eu vim de uma experiência de outras empresas de produtos financeiros e em 2016 eu conheci o Daniel, aí nós começamos a ver que a gente tinha um perfil complementar muito interessante. Ele na parte técnica, eu na parte comercial. Fomos aí desenvolvendo nossa ideia de empresa até início de 2017, quando a gente inaugurou a Calipo Investimentos. A gente oferece uma assessoria financeira especializada para cada cliente. A gente busca uma parceria com o cliente para achar o melhor caminho e alcançar o objetivo que ele quer com os investimentos dele e até com toda a estrutura financeira que ele tem na vida. Então qual é a ideia? A ideia é ele ficar até o final da vida dele com a gente e a gente buscando cada vez mais os objetivos dele sendo alcançados e um futuro longo aí de parceria. O escritório conta com os melhores analistas e profissionais do mercado, todos preparados para auxiliar o investidor a aplicar seus recursos. A primeira coisa que a gente faz é entender o que ele quer e o momento de vida dele, do cliente. A gente tem aqui uma análise técnica muito bem feita pelo meu sócio, que é o Daniel. Ele tem um conhecimento de mercado muito acima da média e o meu lado de conhecer profundamente o cliente e entender as necessidades do cliente. A gente se diferencia por fazer uma coisa muito específica, atender realmente as necessidades de cada um, não fazer um pacotão que seja interessante para todos. Levar em conta o perfil do investidor e o objetivo que se quer alcançar é o ponto de partida para saber em que direção seguir. Receber orientação é fundamental para colher os frutos do investimento feito. Antigamente era muito fácil ganhar dinheiro. Você deixava o dinheiro no banco, dava 12, 15% ao ano e você não precisava nem prestar muita atenção no que estava lá acontecendo. Hoje em dia não. A gente se bobear, você ganha menos do que a inflação. Então você tem que prestar atenção. Então houve um movimento muito grande de clientes que não estavam sendo tão bem atendidos nos bancos ou até em outros escritórios de investimento que vieram para cá em busca também de um trabalho de qualidade e uma rentabilidade maior do que a média. E para conquistar essa rentabilidade de forma mais certeira é necessário aprender a poupar. De acordo com o relatório da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, os investimentos dos brasileiros chegaram a R$ 3,3 trilhões em 2019. O crescimento é o maior desde 2015 e 12% superior ao ano anterior. Acho que a principal dica que eu posso dar é disciplina. É você, todos os meses da sua vida, economizar um pouquinho. Se você não fizer isso, não tem grandes milagres que podem acontecer. E prestar atenção aonde está indo o seu dinheiro, como está investindo, como está o mercado. Encarar isso como uma coisa do dia a dia, não como uma coisa que é só para a gente muito rica, que não é o caso, sabe? Não é para os outros isso, é para todo mundo. Saber abrir mão ou controlar desejos para concretizar necessidades futuras, uma viagem, a compra de um imóvel ou até mesmo uma aposentadoria mais confortável. Saber economizar e investir dinheiro no momento certo pode trazer inúmeros benefícios. Hoje em dia, qualquer pessoa pode investir. Só basta começar. Essa é a grande sacada que as pessoas têm que entender. Você não precisa esperar juntar X milhões de moedinhas, não. É começar. Cada pessoa, cada perfil tem o seu produto, tem um caminho que você consegue seguir. E o importante que eu acho é ter objetivos de investimento que sejam factíveis. Não adianta seguir o arco-íris atrás do pote de ouro, porque não existe milagre no mundo. Ninguém fica milionário da noite para o dia sem trabalho. Então, ter o pé no chão, saber que aquilo é uma coisa séria e buscar um especialista certo. Conseguir desenvolver um trabalho com muita qualidade, conhecer profundamente os clientes, manter esse padrão que a gente tem hoje. Isso é um desafio grande, porque a partir do momento que o escritório cresce, o número de clientes crescem, a gente vai ter que aperfeiçoar algumas questões de atendimento para não perder essa qualidade. Esse é o maior desafio que a gente tem.